Edifício Bilbao, olha, quem quer boa localização aqui na Praça da Árvore, um apartamento bacana, uma bela construtora, é aqui mesmo o seu negócio. Então pode vir aqui conversar com eles. A localização pertinho do metrô Praça da Árvore, tem a Domingos de Moraes com vias de acesso, a Avenida Jabaquara, Ricardo Jafé, muitas escolas nessa região, quem conhece sabe disso, IP Mercados, tem o Shopping Plaza Sul aqui pertinho, lazer, olha, o projeto está prevendo um lazer bem legal, a criançada vai adorar. Com playgrounds, tem piscinas, salão para festas, jogos, ginástica, tem sauna, mini quadra poliesportiva, churrasqueira com forno para pizza e é um belo apartamento aqui, Rogério. Três dormitórios? Tem uma suíte com closet, terraço, duas vagas de garagem e três opções de planta. Três opções de planta é bem bacana e o preço está facilitado, olha, uma pequena entrada facilitada com financiamento com a construtora em até 36 meses ou financiamento bancário. pode usar o fundo de garantia e o preço, olha, a partir de R$ 139.800,00, portanto, venha negociar porque eu sei que eles são muito flexíveis aqui na hora da negociação. Construção e incorporação é Tarjab Venda Zé Lopes, todos os dias das 9h às 19h, Avenida Itaboraí, 448, que é Praça da Árvore, previsão de entrega abriu de 2003. E o telefone da construtora, Breno? 5, 5, 8, 9, 6 mil. E na Lopes? 30, 67, 00, 00. Edifício Bilbao é um belo negócio, só espera sua visita.